A terceira exceção legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 102, de momento interno, dispensa a leitura da área de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina para iniciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o segmento das seguintes correspondências. A oficia da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento, prestando informações relativas ao requerimento 8.047 de 2021, do deputado Cristiano Silveira, publicado no DL 16 de 10 de 2021. Oficio do senhor Rogério Greco, secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento número 8.147 de 2021. Oficio do deputado Cássio Soares, publicado no DL de 5 de 8 de 2021. Oficio do senhor Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.396 de 2021. do deputado Sargento Rodrigues, publicado no DL de 12 de 8 de 2021. Oficio do senhor Fernando Charlac Marcato, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 8.975 de 2021, da senhora deputada Beatriz Serqueira, publicado no DL de 23 de nove de 2021. Oficio do senhor Tiago Bernardo Borges, presidente do IPZENG, prestando informações relativas ao requerimento 8.976 de 2021, da deputada Beatriz Serqueira, publicado no DL de 23 de nove de 2021. Oficio do senhor Igor Marques Carenhas Eto, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 9.091 de 2021, do deputado Raul Belen, publicado no DL de 1 de 10 de 2021. O presidente acusa o excedimento do projeto de lei 2.825 de 2021, primeiro turno, o qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fada do DL, que compreende a discussão e a votação de pareceres e suas proposições de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria deputada Beatriz Serqueira, que requer retirada de pauta do PL 22, 33 de 2020, nos termos do artigo 131, primeiro, combinado com o artigo 32, inciso terceiro, do regimento interno. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem a vossa excelência a palavra. Para justificar com os colegas, o relator do projeto não está conosco nesse momento. É um projeto complexo, que merece um aprofundamento. Então, por isso, a minha iniciativa, para que nós possamos aprofundar o conteúdo numa outra oportunidade. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Projeto de lei 4.277, 2017, no primeiro turno. Autorizo o poder executivo aduário do município de Alvinópolis, o imóvel que especifica. Esse projeto de doutoria, deputado Tiago Cota, e designino relatora, deputada Ione Pinheiro, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Alvinópolis, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 19 de 5 de 2017 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. O projeto de lei pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Alvinópolis um imóvel com área de 3 mil metros quadrados, situado na avenida 7 de outubro, distrito de Major Ezequiel, naquele município, registrado sob o número 5.325, as folhas 2 do livro 3E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alvinópolis. Por fim, concluímos, portanto, que a doação do bem objeto da proposição em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao imóvel otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.277, barra 2017, no primeiro turno, na forma apresentada. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Em vossa excelência, a palavra para discutir. Presidente, pelo que nós podemos verificar, consta do parecer da CEPLAG, o imóvel que se pretende doar através do projeto de lei, foi anteriormente doado à Secretaria de Educação para a construção de prédio escolar. No parecer da CEPLAG, foi mencionado que a secretaria teria se manifestado favorável à doação do imóvel. No entanto, o referido ofício não consta no dossiê da proposição. Eu consultaria se seria possível pedirmos diligência para termos esse ofício. É possível? Sim, é pertinente. Vossa excelência vai apresentar o requerimento. Sim, eu estou, então, apresentando um requerimento, pedindo diligências para que a documentação relativa a essa doação de imóvel seja complementada. Toda vez que envolve pautas relacionadas à educação ou o prédio que serviria à educação, eu tenho receio de a gente aprovar uma doação que depois possa ter um impacto negativo no município. Então, por isso, eu gostaria de ver com os colegas se nós poderíamos fazer essa solicitação de diligência. É necessário a diligência? Eu posso fazer isso. 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 Mas, viu, e regra, quando a secretaria do governo responde, ela unifica as informações. De fato, não tem um ofício da secretaria de aprovação. Mas, não parecer, ela menciona esse ofício que consolida a informação. Ela faz isso sempre. Nunca vem os ofícios específicos da secretaria. Nós acertamos aqui com a deputada Beatriz. A gente vai aprovar em primeiro turno e vamos aguardar. Se houver necessidade, a consultoria vai estudar. Se houver necessidade, a gente solicita, na próxima reunião, que seja baixada nos vizinhos. Caso contrário, a gente volta e aprova o segundo turno. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 1.248, de 2019, em primeiro turno. Acrescenta o artigo 2º-A à lei nº 21.725, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Constituição de Crédito Estadual, não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento e institui remissão e anistia e dá outras providências. Autor, deputado Inácio Franco. Relator, deputado Roberto Andrade, é quem conceda a palavra para proferir o parecer. A proposição em análise tem como finalidade alterar a lei nº 21.725, de 3 de agosto de 2015, acrescentando a ela o artigo 2º-A, cujo capítulo tem a seguinte redação. Uma vez iniciado o processo administrativo, e se ficar paralisado por mais de 3 anos pendente de despacho ou julgamento, será reconhecida a prescrição intercorrente de ofício ou requerimento do interessado, contado a partir da interposição da defesa administrativa e procederá o requivamento dos autos. A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria destacando a competência legislativa estadual como se alientar pela Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que não trará de benefício tributário, não é aplicável o disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal. No âmbito da nossa comissão, entendemos que a proposição é meritória, trato e medida verdadeiramente importante, por evisa da maior eficácia a tramitação de processos administrativos e conferir maiores seguranças jurídicas nas relações sobre o que pretende incidir. Acatamos no final o parecer e sugestão do substitutivo contido na nota técnica de 1 da Secretaria de Estado da Fazenda, do referido documento destacando o prazo de caracterização, de prescrição intercorrente, passa a ser de 5 anos. O início da contagem do prazo para fim de definição de prescrição intercorrente passa após a notificação do interessado acerca da lavratura do alto de fiscalização, infração ou de outro documento que importe o valor de crédito não tributário. O dispositivo que contém norma transitória passa a estar localizado no final do diploma legal. Além disso, conforme o certificado PL nº 30.000, barra 2021, a intenção do autor seria corrigir uma faixa na legislação mineira de não prever os prazos de prescrição intercorrente aplicados em matéria ambiental, ou seja, o objetivo do projeto não seria de embarcar todo ou qualquer processo administrativo que veste sobre a matéria. E a Lei nº 21.765, de 2015, traz o processo administrativo relacionado aos créditos não tributários, a quais segundo o artigo 39, parágrafo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, englobam matéria ambiental. Dessa feita, o substitutivo nº 1 apresentado engloba também a pretensão trazida pelo projeto anexado. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.248, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Em discussão, o parecer. Não há oradores descritos. Encerra essa discussão em votação. As senhoras e deputadas, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 2.578, de 2021, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Impomuceno, imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relatora, deputada Ione Pinheira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto visa autorizar o Poder Executivo a doar o município de Impomuceno, o imóvel que especifica. O projeto de lei nº 2.578, barra 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Impomuceno, um imóvel com a área de 4.320 m², situado na rua Abraão Massarru, nº 275, naquele município, registrado sobre o número 7.266, a folha 166 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Nepomuceno. A proposição estabelece que o bem destina-se ao funcionamento do núcleo educacional Dona Enriqueta Rafael de Menezes, projeto Curumim, determina ainda que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de três anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da proposição em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.578, barra 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada Ione Pinheiro. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, inserça a discussão e votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. O relatório foi aprovado. Projeto de lei 2.644, 2021, em primeiro turno. Autoriza o poder executivo do ar ao município de Uba Poranga, o imóvel que especifica. Autora, deputada Ione Pinheiro. Relator, deputado Roberto Andrade. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei nº 2.644, 2021, pretende autorizar o poder executivo do ar ao município de Uba Poranga, o imóvel com a área de 2.016 m², situado no lugar denominado Córrego da Onça, naquele município registrado sobre o nº 440.461, das folhas 213, do livro 3R, Serviço de Registro Imóvel de Caratinga. A proposição estabelece que o bem destina o funcionamento da Escola Municipal, doutor Américo de Resende, determina ainda que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contado da laboratura da escritura pública de doação, não se lhe tivesse dada a destinação assinalada. Em seu análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferir o domínio dos bens, deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas novas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e liberação, além de disponibilização ao interesse público para órgão da administração direta, fundações e autarquia. Cabe ressaltar que o prefeito de Boporanga informou que o imóvel onde funciona a Escola Municipal, doutor Américo de Resende, que atende aproximadamente 400 alunos na fase de seis a doze anos, necessita urgentemente de reforma e ampliação. Por fim, observamos que a proteção do interesse coletivo e princípio da observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública, é conveniente para a coletividade. Esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao bem e a previsão de sua reversão em caso de destinação não seja concluída. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da preposição em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada, ou bem, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.644, de 2021, no primeiro turno, com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Roberto Andrade, em discussão, o parecer? Para discutir, presidente. E Vossa Excelência parar para discutir? A minha observação, presidente, é a mesma do projeto anterior. Na hora que o governo do Estado precisa se manifestar, ele tem se manifestado sem apresentar toda a documentação. No caso do Projeto de Lei nº 2.644, o ofício da CEPLAG menciona que a SRE de Caratinga teria feito análise. No entanto, não consta da proposição quais foram as considerações dessa análise. Então, quero deixar registrado a necessidade da CEPLAG. Quando nos enviar informações, nós temos todas as informações e análises que é com base nisso que a gente fundamenta e se posiciona em cada projeto. Nós já tivemos aqui na comissão um período de análise de várias doações de imóveis em que a gente se deparou com isso também. Há uma certa falta de zelo em nos fornecer as informações completas. Então, quero deixar esse registro em relação ao governo do Estado, que precisa nos dar todos os elementos para fundamentar o nosso posicionamento. Igual modo, eu vou votar favorável como eu votei no anterior, mas esperando que até o segundo turno, essas lacunas por parte do governo do Estado sejam preenchidas, para que a gente dê sequência à votação aqui na comissão. Ok, deputado. Já solicito a consultoria que faz a análise mais determinada em cima desse processo para ver se há necessidade realmente de a gente baixar a inteligência. E antes de voltar ao segundo turno, a gente vai tomar as devidas precauções. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras e deputados, senhores deputados, com a própria maneira como se encontra, aprovado. Projeto de lei 2825 de 2021, primeiro turno. Altera o parágrafo único, o artigo 1º da lei 23.792, de 13 de janeiro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a aduar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica. Ele é de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, relator ex-presidente. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, o projeto de lei em epíquio visa alterar o parágrafo único do artigo 1º da lei 23.792, de 13 de janeiro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a aduar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no DL de 24 de 6 de 21 e distribuída às comissões de condições de justiça e de administração pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Vem agora o projeto esteu alcolegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.825 de 2021 no primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, senhoras e deputadas, senhoras e deputadas que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2.941 de 2021, em primeiro turno, altera as leis 17.713 de 8 de agosto de 2008, 17.887 de 4 de dezembro de 2008 e 17.888 de 4 de dezembro de 2008. De autoria, deputado Cleitinho Azevedo, relatora deputada Ione Pinheiro, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Obrigado. 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 De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, o projeto de lei visa alterar as leis nº 17.713 de 8 de agosto de 2008, 17.887 de 4 de dezembro de 2008 e 17.888 de 4 de dezembro de 2008. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 5 de agosto de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2941, barra 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada Ione Pinheiro. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão e a votação. A senhora deputada e os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 2.953, de 2021, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Barão de Cocais o imóvel que especifica. Autor, deputado Virgílio Guimarães. Relator, deputada Beatriz Serqueira. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. Autoria do deputado Virgílio Guimarães. A proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Barão de Cocais o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 5 de agosto de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 189. O projeto de lei 2.953 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Barão de Cocais o imóvel com área de 360 metros quadrados situado na rua Afonso Pena, 110, Vila Brandão, naquele município registrado sob o número 1684, a folha 59 do livro 2RG, no cartório de registro de imóveis da comarca de Barão de Cocais. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal da Fazenda. O artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado caso o fim do parásio de 15 anos, contados à labratura da escritura pública de doação, não lhe tenha sido dada a destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transferência do domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1 do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem autorização legislativa e licitação, além de subordinação ao interesse público, para órgão da administração direta, fundações e autarquias. Concluímos, portanto, que a doação do bem objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao imóvel visa ao funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda, o que proporcionará benefícios para toda a comunidade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.953, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, inscrito a decisão em votação. Senhora deputada, senhores deputados, com a própria, com o seu encontro. Aprovado. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da Comissão. Requerimento 10.630, de 2021, da senhora deputada Beatriz Serqueira, que requer seja realizada o debate público para fazer um balanço e monitoramento da execução da Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens, originada do Projeto de Lei nº 3.676, de 2016, aprovado por unanimidade por esta Casa, em 22 de fevereiro de 2019. Em votação, requerimento. A senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Muito bem honra, deputado, ter sido relator dessa lei. Talvez uma das mais modernas legislações de segurança de barragem do Brasil, que foi copiado por diversos estados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e termina a valentura da Atencia e os Trabalhos. Eu me lembro, presidente. Ela foi votada aqui. Está vendo? Vem trocar lá, né? Vem trocar lá primeiro, né? Ok? Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Minas Gerais, declaro aberta a 41ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª...